Música Homem que é homem não usa camiseta sem manga, a não ser para jogar basquete. Homem que é homem não gosta de brigadeirinho, nem de bolinhos, muito menos de salchicha em conserva. Na verdade, não gosta de qualquer coisa que leve ao menos 30 segundos para mastigar e engolir. Mas, homem que é homem gosta é dos bifão, e se o pedaço de carne grita quando ele morde, é aí que está no ponto. Na verdade, homem que é homem não come, ele engole. Música